E aí galera, tudo bem com vocês? Tá bom, tá bom, não precisa desse vídeo todo. Se vocês estão me zoando só por causa que eu não gravei vídeo, eu gravei vídeo sim, olha lá cara, gravei dois, dois que não fazem nenhum sentido. Olha, a gente vai jogar esse pôr aqui que vocês estão vendo na tela, um pôr a mão, se não é nesse nem esse. Pôr! Não, cara, próximo. Então, mano, é esse pôr aí que vocês estão vendo, essa bosta aqui, ó. Então, hoje a gente vai jogar esse pôr aqui. A gente tem dois joguinhos aqui só, então eu acho que eu vou jogar no coração. No coração é um pouco radicório, mas bora. Eu abaixei só um pouquinho aqui, porque a gente não é muito bom de som não. E isso aqui, mano? Eu não sei se ele tá se mexendo, mas eu só tô sentindo que hoje... Ele tá se mexendo! Que bosta, mano. Mano! Pronto, finalmente. Peraí, né, mano? Peraí, né, mano? Sabe que eu vou... Sabe que eu vou coar o ponto, mano? Minha pontuação tá ali, enquanto eu tô 12. 13. 14. 15. Ai, meu Deus. Vai girando a roda quadrada. 16. 17. 17, mano. Quanto é 17. 18. 19. 20. Vai ficar mais difícil, mano. Ai! 21. 22. 22. A porra, mano. Filho da... Que bosta. Consegui, mano. Então, galera... Um joga outro aqui. Estou a mão. Vou botar pra vocês um aqui. Só pra ficar de boa. Lá vai. Tomei. 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 Tchau, tchau Galera, o que eu quero fazer nessa série Que eu vou fazer É comprar esse veneno aqui Esse veneno aqui Olha o preço desse veneno aqui Esse aí verde que vocês estão vendo É o mais caro de todos aí O último É o de baixo Mano, olha o preço disso aqui Eu quero matar o meu povo Né cara É isso né mano Tem que matar E eu não di nada Olha aqui Tá aqui a poção Tá aqui Vou deixar logo assim Zero Então eu quero comprar uma Pra o meu povo morrer Mano, eu não sei como é que o meu povo morre Essa praga aqui Mano, outra Pera aí Vocês não perceberam uma coisa ali não Aqui atrás Mano, tem uma barata aqui Mano, eu não sei se vocês estão vendo A barata aqui atrás dele Mano A barata embaçada O dono do jogo não deixou a barata Como deixou a barata ali sozinha Sozinha ali mano Tem uma barata ali sozinha Que nem era pra estar ali mano Barata embaçada Barata enxocada Barata enxocada Mano, parece que a gente tem vários jogos aqui né Vamos ver Aqui tem esse jogo do bloco aqui E tem aqui o jogo do dinossauro né gente Quem não conhece o famoso dinossauro aí Mas Não tem como O famoso dinossauro Quem não conhece o famoso dinossauro aí Quando tá sem internet hein Ah, você já ficou sem internet um dia cara Então você já 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 viu o dinossauro já Mas você já teria que ter visto já o dinossauro cara Então Se você já ficou sem Se você não ficou sem internet cara Você nunca Então Se você roubar o wi-fi do vizinho É porque Se o wi-fi do vizinho tá ruim aí Cair Você vai pra esse joguinho aí mano Isso vai ser o joguinho do Google Tá vendo Tá ligado né Tá ligado Joguinho mano Conhece não mano Joguei o dinossauro lá mano É mano E tem esses dois misteriosos aqui né O azul Peraí É o O meu Amarelo Ou é verde Sei lá E o azul Mano azul É muito da hora né mano Da hora mesmo meu brother Então bora jogar uma partida aqui de novo Pra ver se o meu é mano Vamos ver aqui Ficar concentrado Quatro Teria até uns mil Da porra 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 Tá gostei de uma mama Tá a minha coceira nas costas Quantas vezes eu vou ficar fazendo Finalmente Negócio ruim né Eu tô muito lento velho Sai de mim mano 9 10 10 Esse daqui é poderoso 11 Filho da mãe Mano Mano Eu só fiz 14 14 14 14 14 14 Termina até o 33 Eu já fui até o 30 Mas eu nunca terminei o jogo Ah porra Peraí O que eu quero mesmo O que eu quero mesmo É completar Eu tô empada Incrível Incrível É Esse foi o nosso primeiro episódio Eu ainda sei Só gostou Tudo bem O vídeo foi que? Não tinha nada pra fazer Um Mais Um 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 Coração Um 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 Coração Obrigado.